Tenha uma experiência de compra online conveniente e perfeita para encontrar produtos a qualquer hora e lugar. Com um forte suporte de pagamento e entrega, a Shopper quer que você sinta mais facilidade e segurança na hora de comprar na internet. E não é só isso. Oferecemos a garantia Shopper, que faz com que seu dinheiro fique protegido e só seja entregue aos vendedores quando você receber seus pedidos. Aproveite nossas promoções diárias e encontre tudo o que quiser com os melhores preços. Se você tiver qualquer dúvida sobre o processo de compra ou sobre o produto, deixe nos comentários. Espero realmente ajudar a construir seus sonhos. Disponível na cor preto é um eletrodoméstico indispensável para manter a praticidade no dia a dia. Isso sem contar que o preparo além de rápido, é saudável, pois ele não precisa de óleo para o preparo dos alimentos. Conta com tecnologia de circulação de ar, fazendo o ar dentro dela circular tão quente e tão rápido que os alimentos ficam como fritos. Seu cesto é removível com capacidade de 3 litros, e potência de 1500 watts a junção perfeita para o preparo de suas refeições. E tem mais, conta com timer de 60 minutos, aviso sonoro com desligamento automático e cesto antiaderente que não gruda no fundo. Agradecemos sua visita ao nosso produto e te desejamos uma boa compra. Produto pronta entrega. Envio imediato. Link do produto na descrição. Deixe seu comentário. 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 Deixe seu comentário.